Música No final da tarde de segunda-feira, dia 8 de novembro, os vereadores membros da Comissão Especial de Regularização das Áreas da Coab Fernando Ferrari estiveram no CTG Cepete Araju para acompanhar a assinatura dos contratos para a garantia das habitações. Este é um momento muito importante para os moradores da Coab Fernando Ferrari, no bairro Camobi, região leste de Santa Maria. Isto porque aqui eles realizarão a inscrição que garante as suas matrículas. Então, eles poderão ter acesso às suas casas de forma regular, através, inclusive, da Comissão de Regularização da Coab Fernando Ferrari, comissão parlamentar criada neste ano legislativo. São cerca de 84 famílias que estiveram nesta noite. De acordo com a Lei nº 13.465, de 2017, a REURB é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. A titulação é o processo de reconhecimento dos direitos dos ocupantes de permanecer em sua edificação no local ocupado. Mas, para que este título tenha validade no mundo das leis, é preciso que sejam registrados no Cartório de Registro de Imóveis, conforme determina o Código Civil Brasileiro. A Comissão Especial é composta pelos vereadores Adelar Vargas, o presidente, Lúcio Duartes, a vice-presidente, e o vereador Alexandre Vargas, como relator. Essa comissão, a Comissão Especial de Regulação Fundiária dos Moradores da Coab, Fernando Ferrari, essa comunidade há mais de 29 anos existe. Sempre procurava a prefeitura e nós não conseguimos fazer o trabalho de regularização. Agora, com essa nova lei da REURB, deu a oportunidade aos moradores fazer, então, a tão sonhada matrícula, que é a escritura das pessoas terem a sua escritura dos seus próprios imóveis. Esse foi um trabalho que a gente fez aqui nessa comunidade, de 120 lotes, 99 lotes aderiram, então, à regulação fundiária. Nós vamos fazer esse trabalho com a empresa Quadra, que vai fazer a topografia, vai fazer as medições dos lotes, e depois vai passar para a prefeitura para análise e ir até o cartório de imóveis. Então, esse trabalho a gente está fazendo em vários locais da cidade de Santa Maria, na Coab, tem o Acredo Neves, no Passo das Tropas, na Chaminé, também lá na Gara. Então, é um trabalho que a gente está fazendo, porque é um trabalho sério que veio para ajudar as famílias que sonhavam em ter as escrituras e hoje não têm. Atestada a viabilidade de regularização por pesquisa, diagnósticos e análises técnicas, o município inicia, então, um levantamento topográfico, urbanístico e ambiental. Como explica Dyson Consenso da Silveira, sócio proprietário da empresa Quadra Serviços Topográficos. Agora, só temos a aguardar, nós vamos começar os levantamentos de campo a semana que vem, que seriam as medições, montar o projeto de regularização e encaminhamos junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria e protocolamos o trabalho. Nossa estimativa é até dia 16 de dezembro estar com todo o loteamento já entregue junto à Prefeitura. A regularização fundiária traz segurança para a população, que passa a ter juridicamente direito sobre o imóvel em que vive e, consequentemente, pode investir com tranquilidade neste imóvel. Ou seja, pode ter oportunidade de buscar financiamento junto à instituição bancária e não precisa viver com receio de perder esse bem, oportunizando milhares de famílias gaúchas o direito de exercer sua cidadania através da escritura pública definitiva de suas moradias. É muito importante a gente poder contar com a Prefeitura do nosso lado e agora poder ter estradas, luz, tudo que qualquer pessoa que está regular pode contar. depois legalizar a casa e aí sim estamos tudo tranquilos.